E aí família, tudo verde? Tá tudo mais tranquilo depois do jogo de ontem? Bom, eu tô aqui pra atualizar vocês, porque tem informações importantes, inclusive envolvendo o Galiote, a Bel e também algo que tá acontecendo lá no Peru e eu vou explicar aí pra vocês, belezinha? Só queria pedir o apoio de vocês nesse vídeo, deixando o like, que é muito importante, assim o vídeo é recomendado ativando o sino de notificação também, que eu tô sempre aqui fazendo pós-jogos, trazendo informações e deixando o... não, ativando o sino de notificação, se inscrevendo no canal também, isso, me empananei aqui, mas foi. Então vamos lá, vamos falar primeiro do que aconteceu aí, porque parece, né, parece não, o Galiote abriu a boca, falou, mas não foi para a torcida. O André Hernan, no Sport TV hoje, falou que... eu vou mostrar o... eu não posso colocar o vídeo pra vocês, porque pode conter direitos autorais e eles derrubarem, mas eu posso colocar o áudio no qual, segundo o André Hernan, recebeu a ligação do Galiote. A gente vai soltar a fala aqui do que o Galiote falou, respondendo o Abel, né, intermediária, né, usando o... o André Hernan aqui como uma ponte, né, porque ele não teve coragem de vir a público, enfim, eu vou colocar aqui pra vocês escutarem e aí a gente comenta um pouquinho sobre e depois eu falo da notícia aí do Peru, belezinha? É, o presidente Maurício Galiote... Esse é o vídeo. Conversei com ele hoje por telefone, bati um papo com ele e ele me disse que todas as decisões dentro do clube são tomadas e são... elas passam pelo Abel Ferreira. O Abel Ferreira sabe hoje tudo o que acontece dentro do clube, desde andamento de reforços, detalhes se tá pra fechar ou não, se o Palmeiras tá desistindo de tal negociação, da fisiologia, qual jogador pode ser entregue ou não, qual jogador pode jogar ou não, a questão mesmo do calendário, por exemplo, a volta do Campeonato Paulista, quando teve a discussão com o Ministério Público e os clubes aceitaram jogar praticamente dia sim, dia não, o Abel Ferreira foi consultado, tudo isso foi colocado em reuniões, foi colocado à mesa para o Abel Ferreira, ou seja, todas as decisões têm a participação do Abel Ferreira, isso me garantiu o presidente Maurício Galiote, ou seja, às vezes o torcedor fica com a sensação de que o treinador explode, o treinador fala, mas a diretoria de repente fica escondida, à margem, e fica sobrando tudo nas costas do treinador, então por isso a palavra da diretoria nesse momento, para dar tranquilidade ao Abel Ferreira, para tentar acalmar o bastidor do Palmeiras, porque afinal de contas começa a Libertadores da América, o Palmeiras defende o título, e evidentemente o clima não pode ser esse para um time que acabou de ser campeão, da Libertadores, da Copa do Brasil, e também campeão paulista. O presidente Maurício Galiote vai ter uma conversa com o Abel Ferreira, eles vão viajar agora às duas e meia da tarde, muito no sentido de, está faltando alguma coisa, está tudo bem, por que dessa declaração, vamos chegar aqui num momento em que está tudo bem. O clima entre eles, eles têm uma relação muito boa, a direção e a comissão técnica e a Abel Ferreira têm uma sintonia muito boa, então não é de repente uma declaração, ou uma palavra que pode ser de repente mal interpretada, que vai estragar esse ambiente, então por isso o presidente Maurício Galiote fez questão de se posicionar nesse sentido depois dessas entrevistas todas do Abel. Bom, gente, é isso, né? Eita, a câmera desfocou aqui, peraí, deixa ela voltar, deixa eu sair e voltar de novo. Aí, gente, que o vídeo é sem edição, pronto. A declaração do Galiote só me fez entender mais ainda que ele dá satisfação para todo mundo e para o torcedor não, por que ele não pediu uma coletiva de imprensa? Só, ó, eu preciso dar uma satisfação para o torcedor do Palmeiras que está pedindo reforços, enfim, a gente precisa conversar sobre isso, eu preciso passar uma transparência maior para o torcedor do Palmeiras e ele simplesmente ligou, ou o André Hernando ligou para ele, beleza, pediu lá, falou, ó, fala um pouquinho aí sobre a entrevista de ontem do Abel, né, porque o Abel ontem foi muito polêmico, na verdade, o Abel falou o tempo todo que quem tem que dar a cara não é ele, e sim a diretoria do Palmeiras e tá certo. E se eu fosse o Abel na hora que... porque o André Hernando fala que ele ia conversar, né, o Galiote ia conversar com o Abel aí, que eles tinham a viagem, né, inclusive já chegaram no Peru, que eles iam... que o Abel ia conversar... o Galiote ia conversar com o Abel, se eu fosse o Abel, ele dava ali um soco na cara do Galiote e mandava ele virar presidente. Falar assim, ô, Galiote, vira presidente, amigo, porque eu falo mais que você, né, eu dou a cara mais que você, inclusive o Abel ontem estava muito bravo na entrevista, eu percebi um clima quente, assim, ele falando que se o problema for ele é fácil de resolver, né, quando o problema for ele vai ser fácil de resolver, querendo dizer que ele mete os pés pelas mãos, enfim, manda ele embora e já era. E agora o Galiote vai cobrar uma satisfação. É o que me deu a entender o porquê que o Abel fez aquelas declarações, o Abel fez aquelas declarações, porque o Abel, assim como torcedor, não aguenta mais. A imprensa toda hora perguntando de reforços, todo mundo que fala que o Palmeiras vai contratar vira uma novela, aí fica todo mundo com cara de palhaço, e quem tá sendo perguntado é o técnico, é o Abel, o Abel que tá lá dando as entrevistas, e o Abel precisa falar a verdade, né, ele se mostrou um técnico muito verdadeiro. Foi uma das coisas que me conquistou nele, essa forma com que ele lida, com que ele fala, não esconde nada o que ele tem que falar, ele fala ali na cara mesmo, e eu acho isso muito legal. Então eu quero saber a sua opinião, o que você achou dessa declaração do Galiote, né, que teve que falar pra outra pessoa por telefone, em vez de falar pra torcida o que a torcida quer ouvir. Ou mesmo que a torcida não quer ouvir, porque eu sei que a torcida não quer ouvir o presidente falando que não vem reforços, mas a gente quer uma transparência, a gente quer vir da boca dele, ele dizendo, ó, torcida, vai acontecer isso, esse ano vai ser assim, tá acontecendo dessa forma com o calendário, a gente entrou com um pedido lá atrás, pra pedir que o Voadem não apitasse aquele jogo, né, eu não vinha público, mas os bastidores já estavam trabalhando, a gente quer esse tipo de transparência, né, que eu acho um pouco difícil. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, provavelmente, provavelmente não, né, tomara que o Palmeiras ganhe na quarta, eu ia falar provavelmente o Palmeiras ganhe, mas não sabemos ainda, né, tomara que ganhe pra que o clima fique mais calmo, né, o Palmeiras vence o primeiro jogo da Libertadores, e sobre, inclusive, sobre a Libertadores-Peru, o que acontece? O Palmeiras tá já lá, né, no Peru, chegou já, e eles não podem treinar, tanto o Palmeiras quanto o São Paulo, que parece que tá lá também, eles não podem treinar, não sabemos o motivo ainda, parece que já, o Palmeiras já sabia, na verdade, que só viajaria para jogar, o Palmeiras só pode treinar no hotel, então, assim, o Palmeiras vai ficar segunda, terça e quarta, e só vai jogar na quarta-feira, já tá ruim sem treinar, né, ou, já tá ruim treinando sem treinar, pior ainda, eu não sei o porquê, parece que eram as normas deles lá, do governador, do presidente, sei lá de quem, lá do Peru, que não quer autorizar nem Palmeiras, nem São Paulo, a treinar lá no Peru, apenas pra jogar, não entendo se pode jogar, porque não pode treinar, não entendi essa, enfim, quero saber sua opinião, vamos aguardar até quarta-feira, o que aparece aí de novo, né, se tem um fôlego a mais, Palmeiras vencendo, se a gente pode respirar, porque o clima tá realmente um pouquinho tenso, o Abel fala uma coisa, é, aqui o Abel vai responder, e responde por via de outra pessoa, em vez de fazer uma coletiva e vir a público, né, então, o torcedor desse momento tá complicado, a gente, né, porque a gente que ama o clube, a gente fica aqui com cara de tacho, mas é isso, família, eu volto com mais atualizações, e o Palmeiras estiveram, tamo junto, deixo a opinião de vocês, que é sempre muito importante, até mais, e avante, palestra.